Oi, Zé Camadão da Selva! Acorda, rapaz! Eu quero conversar com você pra nós resolvermos o problema, rapaz! Anda logo! Será que ele está me chamando uma hora dessa? Quatro horas da manhã? Tem um cara me chamando? Quem deve ser essa miséria que está me atrapalhando o meu sonho agora? Quatro horas da manhã? Quem é? Pera aí, hein? É eu, rapaz! João Dois Varreda, eu vim devolver o cavalo que você vendeu pra mim! O que, rapaz? Eu vim devolver! O cavalo? O cavalo que você comprou da minha mão ontem de noite, de noite o cavalo não esquempa, o cavalo não pega boi! Não pega boi, rapaz? O que você quer mais, rapaz? O cavalo esquempa e pega boi, mas o cavalo não tem beijo! O cavalo não tem beijo! Não, rapaz! Você devia ter... Eu não vou devolver nele o cavalo, não, rapaz! Cavale o cavalo! Você é homem ou um saco de batalha! Hein? Não vou devolver o cavalo, não! Hein? Por que você quer devolver o cavalo? Eu não vou atender o cavalo, senão você tá me perto do meu sono! Eu não atender o cavalo, senão! Por que você? O cavalo não é bom? Você não disse que o cavalo não é bom? Você não gostou do cavalo? Cavalo bacana! Eu vou querer meu dia de volta! O cavalo, você não tem valor, não! Se o cavalo... Já tô lascado! Você não tem beijo! Quer dizer? Que vós me ser? Não quer o cavalo... Só por onde que o cavalo não tem o beijo! O beijo! Só por que a piranha comeu o beijo do cavalo, você não quer? E você não viu ontem à noite o beijo do cavalo? Você não viu, né? Você quer um cavalo pra esquivar, rapaz? Ou é pra subiar? Hein, rapaz! Eu não vou devolver o beijão! A do cara! A do cara! O cara não comprou o cavalo, rapaz! Falou que queria o cavalo ontem de noite! Agora o cara quer me devolver o cavalo! Porque o cavalo não tem o beijo! O beijo! Só por causa disso! Porque não tem o beijo! O que que tem nada a ver o beijo? Pra pegar boi? Pra montar? Não tem nada! Será que ele quer pra subiar esse cavalo? É! Eu não vou devolver o cavalo pra ele não! Eu não vou devolver o beijo! Tchau! Tchau!